Mauro, como que foi esse primeiro final de semana do handball, que foi a primeira modalidade dos Jogos Olímpicos e como que vai ser as próximas modalidades, quais vão ser e quando vão ser? Neste fim de semana nós tivemos a etapa handball dos Jogos Olímpicos de Barra do Garças, um evento que a gente quer colocar como tradicional aqui no calendário esportivo da nossa cidade. Nós tivemos cinco equipes no masculino, quatro no feminino, os Jogos foram muito disputados, surpreendeu a quantidade de pessoas que foram no Arnaldo Martins, acho que o pessoal esperava muito ter eventos, independente de qual modalidade, pessoas até que não são ligadas ao handball, que gostam de esporte, esteve lá no Arnaldo Martins. Amanhã, terça-feira, nós já teremos o congresso técnico do vôleibol, que neste fim de semana será a etapa do vôleibol. Então, na sequência, ainda teremos o basquete e, por último, o futsal, fechando os Jogos Olímpicos do calendário de Barra do Garças. Os Jogos Olímpicos, as equipes, elas têm que dar uma cesta básica de inscrição. Como que foi a ideia da Secretaria de Esportes para ser essa a taxa de inscrição? E se já tem alguma instituição já vista para entregar esses alimentos? Já desde o ano passado, nós tomamos essa iniciativa. Como a gente não tem fins lucrativos nos nossos eventos, a gente não cobra taxa de inscrição, fazíamos isso em outros momentos porque a gente não tinha dinheiro para realizar os eventos. Mas depois que entrou o prefeito Adilson e o professor Severino, como vice-prefeito, a Secretaria de Esportes, que agora a gente tem uma condição melhor de poder estar realizando eventos, nós resolvemos fazer inscrição e, em vez de cobrar inscrição, pedir uma cesta básica para a equipe. Então, as equipes fazem uma cesta básica e a gente doa. Então, já doamos em vários lugares. Esses Jogos Olímpicos, por exemplo, a gente tem uma expectativa em torno de 70, 80 cestas básicas que nós vamos, no final da última etapa, nós vamos distribuir. E para vários lugares, várias instituições. A Pai já foi, tem outras que a gente vai levar ainda, de cabeça agora, que eu não me lembro todas que foram. Mas nós já estamos distribuindo dos outros eventos e vamos continuar fazendo essa parte social, que eu acho que é o que a gente pode contribuir. Então, como a gente não está precisando, neste momento, cobrar inscrição para ajudar na realização do evento, temos todo o apoio necessário do prefeito, da Prefeitura Municipal e da Ager também, que a Ager passou esse recurso para a realização desse evento, através de uma moto que tinha implicado em uma empresa, reverteu para o esporte. Então, é uma forma de a gente devolver para a sociedade essa parte social. Não tem taxa para inscrição, é apenas o alimento, mas há uma bonificação para os vencedores. Como está a premiação das modalidades? Isso, para este evento, o primeiro lugar, tanto no masculino como no feminino, a gente não faz essa divisão masculino receber mais do que o feminino, a gente não tem essa filosofia de trabalho aqui. Então, tanto para o masculino como para o feminino, nas quatro modalidades, o primeiro lugar é R$ 2.000,00 e o segundo lugar R$ 700,00. Esse dinheiro é um dinheiro que a gente não tem intenção que se torne profissional. Na verdade, a gente quer que esses pequenos grupos que já fazem a sua recriação, que praticam o esporte, consiga melhor estruturar. É lógico que ele vai escolher o que ele vai fazer com o dinheiro dele. Cada grupo tem uns que vão, já me falaram, nós vamos viajar para outro evento valendo dinheiro. Teve outros que vão equipar o próprio clubezinho ali, o próprio time, a própria equipe, comprando bola, colete, melhorando a estrutura, aluguel de espaços para treinar. Então, a ideia é fomentar, como nós fizemos do xadrez. O xadrez, que também foi o Jogos Olímpicos, nós colocamos o nome em homenagem ao COSO, ao xadrista COSO e nada, que faleceu recentemente. Nós montamos o grupo, nós nos desfizemos do grupo lá do WhatsApp, e eles se organizaram, então arrumamos um horário para eles lá na Secretaria de Cultura, lá no Porto do Baé, para eles poderem estar praticando e multiplicando. A gente entende que isso é fomentar. Então, a ideia dessa premiação de dinheiro é para fomentar também, para que eles consigam desenvolver melhor as suas equipes e as suas modalidades. Para finalizar, a etapa de handball já foi, a próxima é vôleibol, depois basquete e futsal. As equipes das próximas modalidades ainda podem fazer a inscrição? A gente está esperando, já muitas fizeram, e tem algumas equipes que são de fora, ou atletas de fora. Então, a gente está assim, até o congresso técnico a gente está esperando. Por exemplo, hoje é segunda-feira, o vôleibol hoje apareceu mais uma equipe de fora, a gente vai tentar encaixar essa equipe de fora aqui no evento, e amanhã é o congresso técnico, aí eu não posso mexer mais. Então, ainda a gente está dando esse prazozinho para aqueles que não tinham conseguido se organizar naquela época que nós fizemos aquela reunião geral, que foi em setembro, que nós fizemos ali por volta do dia 18 de setembro, nós ainda esperamos. Aí nisso foi aparecendo mais equipes, então, por exemplo, a do vôlei hoje é o último dia, e aí amanhã já é o congresso técnico, aí a gente não pode mais acrescentar equipe.